Salve, salve, família! O podcast que você mais gosta de assistir na internet, agora aqui no SBT também. E você vai encontrar programas aqui sobre religião, sobre política, sobre música e vários outros assuntos. Queria ajudar, mas não tinha como. Ou ficam junto ou não ficam junto. Adiantada no processo que não deveria. Então há uma parada de chamar de egoísta lado, mas não percebe o quanto tá sendo também. Já é um salto de tecnologia muito absurdo. Dia 26, depois da Operação Esquita. Tem Flow Podcast na SBT PodNight. Tchau, tchau.